A assinatura do protocolo para a parceria entre a cooperativa dos catadores de lixo reciclável de Pato Branco e o Instituto de Logística Reversa, entidade mantida pelas indústrias paranaenses, foi no gabinete do prefeito Augustinho Zucchi. O dinheiro investido a fundo perdido será na ordem de R$ 300 mil na compra de uma esteira que comportará o trabalho de 25 trabalhadores. Para o presidente do Instituto, Lino Cine, a parceria com Pato Branco foi possível pelo trabalho realizado no município no campo da reciclagem de lixo. O trabalho é feito nesse sentido, incremento na triagem, na melhoria da condição do catador, uma eoglometria melhor para o trabalho, que isso traga maior renda, mais conforto e também propiciando uma retirada maior desse material do meio ambiente e daquela condição de hipoteia ou de matinação que não seja aquela mais correta que é a reciclagem. O novo barracão que vai abrigar o equipamento já está pronto, somando agora 2.500 metros quadrados de área construída para o trabalho da Cooperativa de Trabalhadores. Segundo Normélio Bonato, coordenador do projeto pela Prefeitura, Pato Branco recolhe hoje 70 toneladas de lixo orgânico e inorgânico diariamente. 12 toneladas são de lixo reciclável. O índice de aproveitamento com o novo equipamento vai mais que dobrar. Essa esteira aí vai aumentar muito a questão da triagem de todo o material que vai para lá para ser reciclado. Então aumentando esse volume vai agregar mais renda para a cooperativa e sem falar na questão de segurança do trabalho também, porque é uma esteira com toda a tecnologia, com todas as normas relacionadas à segurança do trabalho. Então é um grande ganho que a ILOG está trazendo para Pato Branco. Para o prefeito Augustinho Zucchi, o trabalho na área de reciclagem começou com a implantação dos contêinders. Esse novo equipamento dará um salto qualitativo no trabalho, mas de nada vai adiantar os investimentos se a população não fizer em casa a separação do lixo. Acredito que separando o lixo, cuidando do lixo, cuidando para não jogar lixo na rua, cuidando para que o lixo tenha a sua destinação correta, na verdade nós vamos cada vez mais fazer com que a cidade seja limpa, que a gente tenha uma destinação correta do lixo e que possamos ser realmente uma cidade modelo para o Brasil.